Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para gravar a cana Com a cana de açúcar Sabe por que o nome dela é cana de açúcar? Porque ela faz açúcar Mas quando a gente faz uma cana de açúcar A gente tem que raspar, colocar na máquina Essa casquinha vai ficar só essa parte aqui dentro Está vendo? Essa parte branquinha, essa é a cana E também a cana serve para fazer suco de... Ela tem muito líquido dentro E quando a gente aperta, sai um monte de líquido E isso aqui eu não sei se sai líquido Porque apertando aqui não sai nada Mas sai líquido Não, primeiro a gente lava a cana Raspa a cana Depois de raspar para tirar essa pele Eu não sei mais o que faz Porque um dia eu ia na escola Eu fiz isso E mais ficou na parte de raspar a cana Mas eu não pude raspar porque eu estava doente Ai, por isso que eu não saio muito da cana E espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal E ativem o sininho Obrigado quem já fez isso antes do vídeo E quem já deu o like também Dá tchau para a cana Tchau 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 Obrigado.